Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 22 Helena e Úrsula destratam Luna. Helena encara Luna e tem uma sensação estranha. Renatinha repreende Alexia por ter faltado no primeiro dia de trabalho na Labrador. Theo convida Luna para ser sua fisioterapeuta. Juan pede a Gabi para experimentar o prato que Mário irá preparar para o concurso de culinária. Zezinho confessa a Hermelinda que gosta de Josimara. Kira conta a Luna que Theo é o diretor da novela que Alexia iria fazer. Graziella se preocupa com a obsessão de Petra por Alan. Juan manda notícias de Mário para Luna. Queen e Mosquito tramam contra Kira. Zezinho flagra a Luna conversando com Juan pelo computador. Alan tenta salvar Kira das armações de seus filhos. Tchau, tchau.